Essa chamada está sendo gravada. Inafiançável, ou seja, eu não pago para sair. Algumas observações gerais. Não existe arrependimento eficaz e posterior na tortura, ou seja, se você cometeu a tortura, você se arrependeu. O fato de você ter se arrependido não vai diminuir sua pena, pessoal. Não existe arrependimento eficaz e nem arrependimento posterior. Tudo bem? Professor, é possível a tentativa, é possível você tentar torturar? Sim. É possível você iniciar a tortura e depois desistir voluntariamente? Sim. Então, é muito importante esses aspectos, tá bom? Então, na tortura é possível a tentativa e também é possível a desistência voluntária. Tudo bem? Professor, assim como a lei de abuso, os crimes previstos na lei de tortura são de ação pública incondicionada. Professor, se eu for condenado pela tortura, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou perder o cargo, a minha função ou o meu emprego. E eu fico interditado, eu não posso exercer essa função pelo dobro do prazo. Então, vamos supor que eu peguei aí dois anos, né? Por eu ter praticado um crime de tortura. Quanto tempo eu vou ficar interditado? Então, dois vezes dois. Então, você vai ficar interditado por quatro anos. Então, por exemplo, se eu peguei uma pena de três, quanto tempo eu vou ficar interditado? Seis anos. Então, é o dobro do prazo, a sua interdição. Assim, o STF e o STJ dizem que, diferentemente lá da lei de abuso, que tem que ser motivado na sentença, essa perda do cargo, pessoal, para quem comete o crime de tortura, é um efeito automático. É automático e vem a perda do cargo. E você fica interditado, por seu exercício, pelo dobro do prazo. Então, se eu tomei quatro anos, oito anos eu vou ficar sem exercer, tá? Professor, se eu for condenado por tortura, se eu for condenado por tortura, o que vai acontecer comigo? Me diga aí. Se eu for condenado por tortura, pessoal, é obrigatório que eu inicie o meu regime fechado? Me diga uma coisa. Se eu for condenado por tortura, é obrigatório que eu inicie o meu regime fechado? Não é. A lei de tortura, ela traz essa previsão, só que... O STJ afirmou que não é obrigatório você iniciar no regime fechado. Professor, o que é que prevalece para a prova? Você vai... O que prevalece é que não é obrigatório... Não é obrigatório você iniciar o cumprimento da pena para quem comete tortura em regime fechado. Ou seja, você poderia começar no semi-aberto. Certo? Então, aqui é muito importante para o seu estudo. Vamos lá. Casos de aumento de pena. Então, a pena vai ser aumentada de um sexto a um terço. Em quais situações? Primeiro, se você torturou uma pessoa, tá? Se você for agente público, o fato de você ser um agente público, ou seja, um policial, e praticar o crime de tortura, já é um aumento de pena. Se o crime de tortura foi praticado contra criança, gestante, adolescente, deficiente, ou pessoas maiores que 60 anos, também vai aumentar a pena de um sexto a um terço. Tudo bem? E se essa tortura for praticada mediante sequestro, mediante sequestro, o que é que vai acontecer? Nesse caso, também sua pena será aumentada de um sexto a um terço. Tá, pessoal? Então, são os casos de aumento de pena para quem comete o crime de tortura. Professor, se eu for torturado lá fora, em um outro país, se a vítima é brasileira, pessoal, a lei brasileira de tortura é aplicada à pessoa que torturou, se a vítima for brasileira, isso em um outro país. Então, é importante a gente entender que existe uma extra, né, extra-territorialidade incondicionada. Incondicionada. Certo? Ou seja, se a pessoa que está sendo torturada é a vítima, né, ela é brasileira, lá fora, lá fora, tá, não é aqui no Brasil, lá fora, tá, então, é aplicado à lei brasileira sim, a lei de tortura, tá bom? Porque existe a extra-territorialidade incondicionada. Agora, a gente vai entrar, pessoal, nas modalidades da tortura, que é o que mais cai, tá? Lembrando, tortura é quando você submete uma pessoa à violência, né, violência física ou uma grave ameaça. Detalhe, pode ser violência física ou moral. Perguntinha, é necessário deixar marcas, pessoal, vestígios na pessoa para você cometer tortura? Não. Porque existe a tortura psicológica, tortura moral. Então, não necessariamente é necessário que você deixe os vestígios físicos na pessoa, tá? Mas é interessante que tortura é quando você submete uma pessoa mediante violência ou grave ameaça, né, a uma violência física ou moral. Então, nós temos a tortura prova, né, quando você tortura uma pessoa para obter a informação da vítima. Lembrando, essas três aqui, ó, são crimes comuns. 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 E aqui é crime próprio, ó, próprio. Por quê, professor? Qualquer pessoa pode cometer, qualquer pessoa pode cometer, qualquer pessoa pode cometer. Certo? Próprio. Somente quem tem o dever de proteção, né, de vigilância sobre aquela pessoa. Então, aqui é um crime próprio, essa daqui, ó, tortura cartigo. Então, a tortura prova é aquela tortura que você tortura uma pessoa para aquela liquidez. confesse algo, obter uma informação. A tortura crime é aquela tortura, né, que você vai torturar a pessoa para que ela cometa uma ação criminosa, tá? Tortura racismo é aquela tortura que você discrimina uma pessoa pela raça dela ou pela religião. Então, cuidado, raça ou religião? Não vamos colocar orientação sexual, tá? Não existe analogia para prejudicar. Só existe analogia para beneficiar. A lei só trouxe raça e religião. Ok? Então, se você responder por uma tortura racismo, é por conta que você discriminou ou pela raça ou pela religião. Ok? Professor, e a tortura cartigo? Aqui, a pessoa tem o dever de cuidar, não é qualquer pessoa, mas é uma pessoa que tem o dever de cuidado, tá protegendo, tá na vigilância da pessoa, e a pessoa não faz o que a outra manda. Aí ela vai lá e aplica a tortura como um cartigo na pessoa, né? Ou uma medida de caráter preventivo, certo? Ó, em relação à tortura e cartigo, o pai que tortura o filho, né? Ou o agente penitenciário que tortura um preso, que estão sob os seus cuidados. Então, é um crime próprio. Então, todas essas modalidades que eu falei aqui, ó, prova, tortura, crime, racismo e cartigo, eles, pelas, pegam pena de reclusão de 2 a 8 anos. Tudo bem? Na mesma pena, a pessoa que submete a uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a um sofrimento físico ou mental, certo? Aqui, é a pessoa que está sobre os cuidados da pessoa, né? Pessoa que está presa, então está na mão da polícia, por exemplo, e aí ficam torturando, causando sofrimento físico ou mental sobre aquele preso, tá? Pelo ato que não é previsto em lei. Então, responde nas mesmas penas. Professor, e a tortura ou omissão? Aqui, é um tipo de tortura que você se omite. Você não pratica a ação, mas você vê a pessoa torturando e se omite. Lembrando, essa tortura ou omissão aqui, ó, não é crime, anote aí no seu material, não é crime, é de onda, não é crime, é de onda, certo? Então, está aí, ó. O que é a tortura ou omissão? A tortura ou omissão, pessoal, ela alcança apenas quem tem o dever de evitar, né, aquela situação. Por exemplo, tem um delegado numa sala dentro da delegacia e tem um espetor da polícia civil lá, né, na outra sala, torturando um preso, por exemplo. Aí o delegado escuta o espetor torturando o cara, o delegado é policial, tem o dever de evitar e não faz nada. Então, o delegado vê o funcionário lá torturando o cara e não faz nada. O delegado vai responder pela tortura ou omissão. Cuidado! Essa tortura aqui, ela não inclui quem, apesar de não ter o dever, tinha a possibilidade de impedir e não fez. Então, você não é policial, você é uma pessoa comum. Aí você está vendo o espetor lá dentro torturando o cara. E aí, pessoal, na verdade, ela tinha a possibilidade de impedir e não fez isso. E aí, eu, uma pessoa civil que via aquela situação, não consegui fazer, impedir essa situação, mas eu tinha a possibilidade, eu vou responder pela tortura ou omissão? Não! Essa tortura ou omissão é apenas quem tem o dever de evitar ou apurar aquela situação. Tá bom? É o policial, o delegado, os pessoal que vê e não faz nada. Viu a pessoa torturando, não fez nada. Responde na tortura ou omissão. Tudo bem? Diferentemente aqui, ó, dessas modalidades, um, dois, três, quatro, é pena de reclusão. Na tortura ou omissão, ó, a pena é de detenção. Certo? Isso, Samuel. Tortura ou omissão, dentre os crimes de tortura, é a única que cabe detenção. E, detalhe, em regra, tortura é um crime, né, é equiparado, né, ao crime hediondo, só que a tortura ou omissão, ela não é equiparada ao crime hediondo. Tá? Como é que a tortura fica qualificada? Se da tortura resulta morte, ou lesão corporal de natureza grave, ou gravíssima. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, fechamos a lei de tortura. Fechamos a lei de tortura. Show de bola. Intervalo de dois minutinhos aí, pra gente começar com a lei de droga. Tchau.